Olá, caros participantes do Reconsultec 2021. Eu sou Tatiela Gomes, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros e graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Atualmente eu faço mestrado em Políticas Social e Territórios nesta universidade e vou trazer para vocês um pouquinho da minha pesquisa de dissertação de mestrado. Participo de um grupo de pesquisa Organização e Políticas Públicas e Gestão Pública. Sou orientando da professora Georgina Gonçalves Santos e aproximadamente uns cinco anos eu venho estudando a política de assistência estudantil em contexto de interiorização e internacionalização. Eu fui bolsista PIBIC em um projeto que nós estudávamos essas temáticas, no qual eu tive a possibilidade de escrever já no meu na meu TCC no curso de serviço social sobre a assistência estudantil, mas naquele trabalho eu estava escrevendo especificamente a política de assistência estudantil para estudantes dos países africanos de língua portuguesa. E a proposta dessa pesquisa pesquisa no mestrado era ampliar essa pesquisa né trazer também não só a avaliação a os estudantes né dos estudantes africanos mas trazer também a opinião dos brasileiros a respeito dessa política né como vocês sabem a política de assistência social ela é nova ela é de 2010 né que foi criado o nosso decreto é 7.234 7.234 que cria né o programa nacional de assistência ao estudante e a Unilab ela também para quem não conhece eu vou estudar é esse a minha pesquisa ela é feita na Unilab a princípio era centralizada no campus de Durmalês em São Francisco do Conte mas com a pandemia nós tivemos que mudar a proposta de pesquisa e atualmente eu vou trazer essa essa temática na universidade toda trazendo né um pouco da caracterização da Unilab para quem não conhece a Unilab é uma universidade de integração internacional da lusofonia afro-brasileira ela também foi criada em 2010 é a partir da das propostas do governo Luiz Inácio Lula né e essa universidade ela já foi criada com essa proposta de oferecer o ensino tanto para brasileiros como para os países né de língua portuguesa e o diferencial da Unilab quando se trata em questões da assistência estudantil é que esses estudantes que vem de outros países eles também são contemplados pela política de assistência ao estudante da Unilab que é chamada Paes e que essa política ela é financiada pelo programa nacional de assistência estudantil e com a mudança em algumas propostas da pesquisa devido a pandemia nós chegamos a conclusão que seria viável fazer uma pesquisa documental na qual é buscamos através dos documentos é trazer né registro de estudantes e professores porque sempre a pesquisa buscou dar voz a essas pessoas as pessoas que de certa forma são beneficiárias dessa política né o que estão convivendo no dia a dia com essa política a princípio é a proposta era fazer observação participante no no campus do malês como não foi possível pensamos também na proposta de fazer na etnografia fazer entrevistas online mas tivemos algumas implicações no comitê de ética já que a pesquisa engloba duas universidades mas teria que passar pelos dois comitês de ética e pela demora nós optamos por fazer análise documental e a escolha dos documentos partiu-se dos relatórios de avaliação da CPA porque nesses documentos existe registro e opiniões e crítica dos estudantes avaliando as políticas e a avaliação dos relatórios de avaliação eles também estão pautados em cinco eixos né cinco dimensões que contempla no seu eixo 3 diretamente a política de atendimento ao estudante que cabe dentro da nossa proposta de pesquisa que é a política de assistência estudantil é nessa dimensão que os estudantes vão trazer nos registros as suas opiniões e críticas em relação à política de assistência estudantil na Unilab como não tem como como eu já disse não tem como a gente centralizar e saber em alguns registros até percebe de que campos do aluno está referindo mas nesse momento nessa proposta agora definitiva já assim para pesquisa nós optamos por trazer os registros dos dois relatórios que é o de 2017 e 2018 e nesses registros optamos também por trazer não só a opinião dos estudantes embora a opinião dos estudantes por eles serem a maioria né e os principais beneficiários dessa política é a os registros dos estudantes trazem mais é a opiniões e crítica dos estudantes mas nós temos também a opinião e crítica de professores técnicos né que é o TAI e terceirizados e também da comunidade civil então a gente tá trazendo aqui nessa pesquisa a opinião e a crítica em relação à assistência estudantil dessa da dessas cinco categorias né categorias né que fazem parte da avaliação é institucional da CPA da Unilab e é importante percebermos que é os estudantes e os estudantes eles trazem né em seus registros algumas críticas principalmente quando a gente pega dentro da política de assistência estudantil as principais críticas são dentro da das dimensões né de cultura é alimentação e também apoio pedagógico moradia então como nós fizemos essa essa para descobrir nesses registros essa essa essas críticas e sugestões a pesquisa ela ela é baseada né na análise categorial de Bardam 1997 1977 e no qual nós fizemos é oito categorias né para tentar perceber né como que esses estudantes vem assistente estudantil então são sete dessas categorias dimensões são baseadas no decreto 7.234 no qual a gente busca saber né a aplicação das condições de permanência na educação superior pública articulação com atividades ensino pesquisa e extensão buscamos também saber em relação às ações da assistência estudantil né do penais na universidade no qual a educação engloba engloba as categorias moradia estudantil alimentação transporte inclusão digital cultura esporte creche apoio pedagógico acesso participação e aprendizagem de estudantes com deficiência transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades superdatação para especificar mais e essa questão da acessibilidade né para reduzir essa essa categoria seria a questão da acessibilidade e nos resultados a gente percebe né são resultados ainda parciais mas percebe muitas críticas dos estudantes e sugestões né principalmente em relação à alimentação inclusão digital cultura é em relação à alimentação normalmente os registros trazem a questão do espaço ser pequeno né para a quantidade de estudantes é a questão do número de estudantes que são atendidos no mesmo horário dentro dessa dessa desse desse restaurante universitário né é em relação à inclusão digital os registros trazem tanto alunos quanto professores eles trazem a observação da internet ser ruim ou fraca e não atender as necessidades é dificultando até mesmo trabalho na sala de aula e as dificuldades de aprendizagem e trazem também na questão da cultura é críticas e sugestões alguns campos existem mais projetos é voltados à cultura africana e outros não então alguns estudantes nesses registros é apresentam a importância de ter mais projetos culturais de trazer não só a cultura africana mas também a cultura brasileira de diferenciar né tem mais mais projetos é dos próprios estudantes estarem à frente criando esses projetos né que é também importante já que a unilab trabalha com essa questão cultural é bem forte temos também algumas críticas em relação ao apoio pedagógico né e em relação à acessibilidade a pessoa com deficiência a os relatos né os registros é mais pela falta de acessibilidade né as críticas são que os campos não foram pensados algumas estruturas do campo não foram pensados para as pessoas com deficiência que tem dificuldade de acessibilidade normalmente só tem uma rampa de acesso enfim a gente percebe dentro da nossa pesquisa que a unilab ela está né ela é uma universidade nova só tem 11 anos né de funcionamento é já é um de muita importância ela atender esses estudantes nessa demanda de estudantes dentro dessa política nacional de assistência assistência estudantil percebe-se que com o crescimento da universidade também é o orçamento às vezes não da assistência estudantil não cresceu na mesma proporção com do da entrada de estudantes mas a análise que fica é que mesmo através dos resultados parciais a unilab ela tá crescendo ela tá comprometida né com a missão dela de de formar cidadãos críticos participantes e com essa formação é e transformação né regional e também não só regional né que ela trabalha com os estudantes de outros países e nós percebemos que assistência estudantil ela contribui ela contribui né as críticas são feitas para melhorar e ela contribui muito para a formação desses estudantes para é não só a formação dos estudantes mas também para inclusão né social digital e todas as formas de inclusão que nós pés possamos pensar a partir de uma universidade que inova né é nessa proposta de atender uma demanda diferenciada de estudantes e a pesquisa ela se torna fundamental também para pensarmos a política de assistência estudantil como algo que precisa ser melhorada né não precisamos passar por situações de cortes de insegurança o que os estudantes precisam é ter a garantia né que eles vão entrar na universidade que vão concluir os seus cursos e que vão é mudar né a a sua vida a vida de sua família é através da educação porque assim como a universidade foi pensada a educação transforma o mundo e é isso que a unilab vem fazer a unilab ela vem com essa proposta de transformação e que possamos né continuar lutando por mais é pessoas tendo acesso a essas políticas né que a lei é o 7.234 decreto ele se tornou muito importante para acabar com as práticas assistencialista né é trazer uma política verdadeiramente de fato e esperamos que essa política ela possa ser melhorada a cada dia é agradeço pela oportunidade de estar participando desse recurso tec e que tenhamos boas é discussões a respeito né dessa política e e e e